Novinha Pit, olha a Pitinha, Pitinha, você tá ouvindo? Nossa, vem aqui pra esse tricô que tá bom demais Olha que gracinha, agora o que que o seu marido acha de você fazer tanta... Como é o nome desse negócio mesmo? Tatuagem É dessa tatuagem Ela não fala assim, é tão bonita Ele acha ótimo, mas olha o monte O que tá escrito na sua perna? Tá escrito tudo vai passar Ah, isso é maravilhoso gente Tudo vai passar Tudo É uma grande verdade Tem alguma coisa melhor do que lembrar de que tudo vai passar? Não É um consolo Bom, a Pitinha quer fazer uma pergunta pras beldades? Ai meu Deus, assim? Eu queria dizer que não lhe conheci, você é linda, você tem olhos maravilhosos Lindo, né? Uma graça E eu adoro suas tatuagens Ah, eu também tenho algumas, essa é bem bacana A última foi essa aqui O que que tá aí? Uma pomba? É a pomba da página do Picasso Não precisa outra? Carol não pode ter, né? Eu sou medrosa, na verdade Ah, mas é por causa da profissão 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 Atrapalha Atrapalha E a Marina, né? Que é um... Atrapalha Você tem que criar aquela linha Cláudio Torres teve trabalho com as minhas tatuagens no filme A Mulher Invisível Teve que o invisível tinha que ser primeiro a tatuagem após você É, pois é, pois é Uma daquela roqueirinha linda que canta pra gente Peti, canta! Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber contar Ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vira uma tragédia Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros isos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo bem Dessa vez eu já vesti minha amadora E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé Te deixo erguido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu não ficaria bem Na sua estante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vira uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros isos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Cansei de chorar Peridas que não se fecham Não se curam Dez ao destino Já uma hora Vai passar Grande sucesso do momento Pitty Com seu grupo musical maravilhoso Preparando um CD e DVD Não vai embora ainda Que eu quero te entregar Uma rosa da Kátia Janine Tá bom Tô aqui Você também Luana E você Carol A rosa da Kátia Olha que maravilha da Kátia Janine Lindo Lindo né Lindinha Sucesso viu Parabéns Seus músicos são maravilhosos Viu Linda Vai com Deus Viu Olha que gracinha Olha como ela ficou linda Meninos parabéns viu Pelo talento de vocês Bom Viu Viu